Pode acreditar que essa vez vou me deixar de corpo inteiro Me apaixonar e perder o sentimento verdadeiro Eu quero amar, é gostoso, e eu quero deixar no seu Até de madrugada eu penso em você E senhora macada eu lhe luta a dizer Até de madrugada eu penso em você É isso aí, Tomas, aqui no Rei da Breja Terça-feira começou E senhora macada eu lhe luta a dizer